Olá amigos do canal, muito bem-vindos! Hoje nós vamos ver aqui um toca-discos bem legal. Meu nome é Luiz e nós vamos passear juntos aí por mais um vídeo com esses equipamentos bem legais do passado. A gente está vendo aqui uma Gradiente Expect 65. Começamos pela parte traseira como é habitual. A gente está vendo aí dobradiça, selinho de inspeção, tem aqui o selinho de cereal e a outra dobradiça também. A tampa está super inteira com plaquetinha. A gente vai vendo aqui. Então, lateral, toda a parte traseira e a outra lateral também. Nós vamos nos deter aqui nos cabos de áudio. Estão em muito bom estado e tem o aterramento também. E desse lado a gente vai ver o cabo de força, que é original da Gradiente. Tem a marquinha ainda aí, né? E com a sujeirinha ainda aí nem foi limpo. Uma pena mesmo. Aí, gente, a gente pode ver já a traseira de um equipamento que está muito conservado. Eu vou fazer as conexões, vou virar, a gente já volta para testar esse equipamento. Virei aqui o toca-discos, né? E nós vamos ver esse Expect 65 pela parte da print, né? Mas nós, antes disso, nós vamos ver que ele vai ser filmado hoje com caixas CL500 da CC. Caixas 3 vias aí, ó. Muito bonitas também. Deixa eu mostrar outro aqui do lado esquerdo. São essas as caixas que vão fazer parte do vídeo de hoje. O Pioneer, né? O CLD-S64 vai ficar só no visual aqui, porque a gente vai testar mesmo ao tocar discos. O que vai empurrar aí o áudio é esse amplificador QWD KA5500. A gente vai, então, ter esse amplificador para fazer o teste deste toca-discos Gradiente Expect 65. A gente começa olhando aqui pela parte da frente, né? As laterais. Esses toca-discos que estavam muito comuns, né? E que eu conseguia com facilidade até, estão ficando cada vez mais difíceis de encontrar com tudo, né? Completos, né? O pessoal vai falar, ah, mas esse é fácil, vendeu muito. É verdade, mas falta tecla, falta cápsula, falta isso, falta aquilo. É muito difícil encontrar um completo hoje em dia que o pessoal esteja disposto a vender. Quem tem bom já nem quer vender, né? A gente está vendo aí plaquetinha. A tampa, ela tem esses estilhacinhos internos no acrílico. Não é mancha nada, não. É interno mesmo, viu, gente? É claro que quando a gente olha assim, no total, ele não afeta em nada, né? Mas se a gente olha em detalhe, dá para perceber, sim. Ele não tem trincados, não tem manchas, nada de estranho, não. Bom, aqui no painel frontal, nós vamos encontrar as teclinhas de controle, né? Essa aqui abaixa e levanta o braço. Essa daqui que vai ter parado, né? Manual, automático e repetição. E essa daqui que dá o início ou finalização da atividade. Aqui a gente vai ter a escolha de 33 ou 45 rotações. E aqui no cantinho esquerdo a gente tem, né? A descrição dela aí, gradiente, que ela é totalmente automática. Expect 65. Então, abrindo aqui a tampa, né? E a gente vai poder perceber, então, primeiro, a tampa fica aberta, né? Tranquilo aí. As dobradiças estão aqui inteiras, não tem trincados pela parte interna também, né? E a gente vai vendo aqui o gabinete mesmo, né? A base em muito bom estado, né? Tem os batedorzinhos aí para o acrílico também, né? Vamos ver do outro lado, tem também. E aqui, onde fica o braço, a gente vai ver o peso tradicional, torre, né? Comum, convencional. Tem aqui o controle de anti-skating. Tem a travinha de segurança também, né? Funcionando. Tem a haste, né? Isso aqui é uma coisa hoje difícil, o pessoal quebra assim tudo, é muito complicado, né? Essa tá completinha. Tá com cápsula e agulha novos. Prato em bom estado, borrachão, aparelho que tá muito bem conservado, sim. E pra gente testar o nosso famoso disco de teste, que o pessoal roga até praga aí, né? O pessoal fala mal, fala não aguento mais ouvir esse disco, mas nós não estamos tendo outro tipo de alternativa por enquanto. Então, aqui você dá o manual, ele já rotaciona o disco. Você pode, então, nessa fase, tanto utilizar aqui o levantador, como pôr logo manualmente, né? Sem problema nenhum. Mas como ela diz que é totalmente automática, nós vamos testar o automático. Então, eu coloco aqui em alto, deixa eu posicionar pra vocês observarem bem, e vou acionar a tecla Start. Pronto. Aí a gente vai ver o que ele vai fazer agora, né? Então, ali, ó, vai pra beiradinha lá do disco, vamos ver como ele desce também, né? Ela desce macio, e vai começar a executar aí a faixa. Vamos pôr o som aí. Tocando muito bem, muito bem. Bem estável também, né? Aí, você quer trocar de faixa, você levanta, muda pra uma outra faixa, né? E abaixa aqui, ó. Tocando bem, rotacionando muito bem. A faixa está bem legal mesmo. E agora, deixa eu baixar aqui. Agora, pra gente finalizar, falta apenas verificar a finalização, né? E pra isso, eu vou levar o braço até o final. Vou deixar ele fazer a finalização por si só. Então, ele vai lá, recolhe, e vai fazer o desligamento sozinho também. Baixou, desligou, prontinho, ó. Aparelho todo funcional, muito completinho. Um aparelho aí que é ótimo custo-benefício. Ele permite a troca de cápsula e agulha, caso a pessoa queira uma cápsula mais sofisticada. Ele vai cumprir, sim, sem problema nenhum. Eu fico por aqui, agradeço a atenção de todos. Se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, dá um negativo aí, paciência, né? A gente é livre aí, aceita as opiniões numa boa. Se você gosta desse tipo de equipamento, se inscreve no canal, compartilhe e indique para os seus amigos também. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, até lá.